Gente, agora a gente vai falando a respeito de distribuição de kit alimentação para os alunos da rede municipal de ensino, porque a gente sabe que com essa pandemia, com as aulas suspensas, muitos alunos estão em casa e desde o ano passado a prefeitura de Três Lagoas tem distribuído alimentos para esses alunos, para esses estudantes e neste ano não será diferente, só que é importante os pais ficarem atentos ao prazo. Vamos agora com a Kelly Martins, que tem informações para a gente a respeito desse processo para a entrega dos kits de alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino aqui de Três Lagoas. Kelly? A prefeitura de Três Lagoas prevê entregar mais de 11 mil kits de alimentação aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino e essa entrega já deverá iniciar a partir do dia 30 de março. Sobre isso eu vou bater um papo agora com a Monique Oliveira, que é a diretora educacional da rede municipal de ensino. Monique, o que os pais então precisam ficar atentos e de que forma será feita essa distribuição? É importante dizer que o pai, ele precisa ir até a unidade de ensino onde o estudante, o seu filho está matriculado, conforme ele foi para realizar o cadastro e nessa unidade escolar o pai vai retirar o kit de alimentação escolar. A previsão de entrega dentro das unidades é no dia 30 e no dia 31, então na terça e quarta-feira, o pai precisa ir até essa unidade munido de documentos pessoais. Para quê? Para retirar esse kit de alimentação escolar. E vai ter uma diferenciação em relação aos kits para os alunos que estavam estudando presencialmente e para aqueles que ficaram apenas no sistema remoto? Sim, a diferença na entrega do kit é a criança, o estudante que estava matriculado no ensino híbrido, então ele frequentou a unidade escolar durante os 15 dias, então ele vai ter o direito ao kit de alimentação de 15 dias. Já a criança que o pai optou pelo ensino remoto, que é a criança que estava em casa realizando as atividades, a PCAs, o pai vai retirar o kit referente aos 30 dias. Isso é válido também para os centros de educação infantil? Sim, para todos os nossos alunos da rede municipal de ensino. E por conta da pandemia também, a prefeitura prorrogou o prazo para o cadastro? A vai até quando? Sim, no primeiro momento a gente tinha até o dia 10 de março para realizar os cadastros. Nós prorrogamos até o dia 19 para que a gente consiga atender o maior número de alunos da rede municipal. Então, até sexta-feira, o pai que não realizou o cadastro, que vá até a unidade onde o seu filho está matriculado, munido de documentos pessoais RG e CPF. É importante dizer que neste ano de 2021, os pais que são beneficiários do Bolsa Família, do programa Bolsa Família, ele precisa também realizar o cadastro. Então, esse pai, ele precisa levar o cartão do NIS para que realiza o cadastro na unidade escolar e possa receber o kit de alimentação do seu filho. E esse cadastro, ele só é feito de forma presencial na escola? Sim, o pai precisa ir, preencher esse cadastro com informações, dados pessoais do seu filho, do estudante, colocar o RG, o CPF e assinar. É uma declaração que ela precisa ser feita por quê? Por conta da prestação de contas. Então, esse documento, ele vem para o Núcleo de Alimentação Escolar e a gente faz a prestação de contas de todos esses kits que estão sendo entregues. E esse kit, ele foi um benefício criado pela Prefeitura durante a pandemia. Tem uma previsão? Qual que é o período da entrega desses kits? A previsão é durante e quanto durar a pandemia. O que acontece? A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, ela cumpre uma legislação federal. Então, a criança que está matriculada, que está frequente, ela se alimenta dentro da unidade escolar. Nós temos as cozinheiras, nós temos o núcleo com as nutricionistas que preparam o cardápio. Então, essa criança que está matriculada e frequente, ela tem essa alimentação escolar dentro da unidade. Uma vez que ela passa a ser remoto ou ensino híbrido, que ela não está todos os dias dentro da unidade, nós precisamos destinar esse alimento para a criança, que é direito dela. A alimentação escolar é um direito previsto em legislação. Então, foi uma forma do kit alimentação de a gente estar entregando esse kit para os pais, que é um direito da criança, é um direito previsto em lei. Monique, eu agradeço as informações, obrigada pela entrevista. E eu reforço a você que ainda não fez o cadastro para receber o kit alimentação. Esse cadastro, então, pode ser feito até sexta-feira. Esse é o prazo final. Esse é o prazo final.